O Senhor é o nosso refúgio, nosso esconderijo secreto na hora da angústia. Por isso, esta manhã, receba de Deus a tranquilidade, receba de Deus a paz, que Ele te prospere e te esconda à sombra das suas asas, que Ele sustente você e que Ele possa mover ao teu favor os céus e a terra, te dando vitória sobre todos os teus adversários, para a glória do nome dEle.